Jesus, os céus e pernas se prostam pra te adorar Jesus, o presença que Deus enviou pra nós Jesus, até o vento ficar pra ouvir sua voz Jesus, o presença que Deus enviou pra nós 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 Deus, o presença que Deus enviou pra nós Deus, não estou só Deus, tu és o Deus Deus, que me vê no oculto Deus, tu és o Deus Deus, que me vê no secreto Deus, tu és o Deus Deus, que me vê no secreto Deus, o presença que Deus enviou pra nós Jesus, o presença que Deus enviou pra nós Deus, o presença que Deus enviou pra nós Jesus, o presença que Deus enviou pra nós Jesus, o presença que Deus enviou pra nós Jesus, o presença que Deus enviou pra nós Deus, Deus, o presença que Deus enviou pra nós Jesus, o presença que Deus enviou pra vocês Evangelho, Deus, o presença de Deus O presença de Deus Senhor E aí Um terremoto vai acontecer aqui E as matérias que vão Um terremoto vai acontecer E o que? Você tá quendo o que você tá falando? Olha, olha Isso que você vai falar vai ser profético agora Isso que vai acontecer agora vai ser profético Olha, olha o que fica assim, ó Abre a noite e cantarei Com a canção Com a canção Com a canção Com a canção E as pontas vão começar a sangrar Um terremoto vai acontecer Com a canção Com a canção Com a canção Com a canção Todos devem sentir que o cabelo do Rio de Janeiro já está descendo A Unção já está tomando esse lugar E a Unção da Vale já está tomando a cruzada aqui Está lá e já vem levar lá Ai, você quer provar, você? É sério